Berenice! 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 Oh, Berenice! Berenice, onde está você? Primeiro preciso estar num lugar, pra depois estar no outro. Berenice, o café está pronto. Já está esfriando. Berenice! Filha da puta! Berenice! Berenice! Berenice, vê isso. O que é que você anda fazendo? Olha isso aqui. O que é que tem? O que é que tem? Você ficou cega? Não está vendo? Eu trepei a noite inteira nessa cama. E não é o seu trabalho? E daí que é porra pra tudo quanto é lado, como é que eu vou dormir agora? Eu preciso fazer esse escândalo todo? Era só dizer que eu mando trocar. E é o seu trabalho ver o serviço, empregada! Parada toda! Mandando dinheiro pra filhinha outra vez, é? Outra vez dou. Sempre. Você não está pensando no teu futuro, mulher. Eu sei que mãe é mãe. Mas o tempo passa, a gente envelhece... E depois, hum? Lembre-se que somos como máquinas. Máquinas de abrir as pernas e nheque, nheque, nheque. Um dia tudo isso acaba. A gente não sabe bem quando, mas acaba. Os fregueses querem gato novo, mais fresquinho. E aí? Hum? Mulher que tem a cabeça no lugar, pensa nisso. Né? Eu só penso nisso. Tá sonhando. Você acha que a tua filha vai te devolver tudo que você tá fazendo por ela? É minha filha, não? Mas você é uma idiota mesmo, né? Que amor essa menina pode ter por você? Vive num outro meio, com outras pessoas. E as cartas? Toda semana ela me escreve. O amor mais fácil que existe é o amor por correspondência. Ter que viver junto é que é o diabo. O que você tá querendo, afinal? Eu? Esqueci. Ah! É a respeito de hoje à noite. O doutor Alencar telefonou e me pediu um favor. Faça você um favor. Pensei que você gostaria de entrar nisso. Não me meta nas suas sacanagens. Só me interessa pelo meu trabalho limpo. Dou lá e tomo cá. Mas tem uma grana boa no negócio. O que é que ele quer? Carne nova. Pois sou carne velha e bem mastigada. Mas tudo que você tem que fazer é sair e arrumar uma franguinha nova. Alguém anda roubando as minhas calcinhas. Ah, Magali. Você que não tem. Também quase não usa. Claro que uso. Faz parte do batente. Homem que não vê a gente tirando as calcinhas fica frustrado. Você não quer ir à missa comigo no domingo? Não. Eu sou protestante. Hum? O negócio é ser rápido. Quero bater o recorde de dar. Pena que não tenha campeonato de trepada. Essa medalha eu te garanto que eu levantava. Esse negócio católico, protestante, macumbeiro, não pega. Nós somos reputa mesmo. Isso não tem nada a ver com a fé. Nós precisamos pensar na alma, na salvação. Eu penso mesmo é na grana. Eu penso mais é no futuro. Você já viu uma plantação de trigo? O que é isso? Trigal, plantação de trigo. Aquele troço que faz pão? Ah, é tão lindo. Eu já vi plantação de café. Vem comigo à missa, que depois eu vou ao culto da tua igreja. É tudo cristão. Não frequento igreja nenhuma. Mas tem fé, não tem? Na terra, no milagre de se plantar, nascer. Não existe nada mais bonito que um trigal antes da colheita. Ah, mas que papo furado, gente. Pô, em matéria de plantação, o que a gente entende mesmo é de plantação de gatos. O pior é que se germina, a gente é que cifo. Fica com a barriga desse tamanho é um problema do diabo. Meninas! Atenção, meninas! Um momento! Lá vem bronca. Eu não fiz nada. Hoje temos um trabalho especial. A casa vai ficar fechada para os fregueses comuns. Nós fomos contratadas para atender uma indústria. Viva! Vamos dar para os operários! Para os gerentes das filiais que estão em convenção na cidade. Portanto, tratem de descansar. Quero todas muito bonitas hoje à noite. Como é que é? Faço meu papel de sobrinha estudante hoje à noite? É, acho que pode interessar. Também vamos fazer o nosso desfile. É muito chato. Chato é não faturar. E a grana, como é que fica? Preço fechado. Tiro o meu, depois eu divido com vocês. Por igual? Como vocês quiserem. Dividir igualmente é justo. Aqui, ó, leva mais quem der mais. Falou e disse. Dividir a base da produção. Onde está a escada, hein? Tem a escada. Vamos arrumar nós. A escada está por aqui, vai. Leva isso para lá. Achei. Desce o abajur aí. Corre. Vamos lá. Vai embaixo da mesa. Passa aquela cabaneira para cima. Vamos lá. Vamos trocar essa lâmpada aqui. Cadê a lâmpada, hein? Vai. Um pouco mais para cá mesmo. Vai, isso. Tá bom. Aí, gente. Quando representei pela primeira vez a Dama das Camélias. Margarida Cotier era uma mulher bonita, sedutora, vivaz. Até que conheceu Armandio Val. O que que tá acontecendo com você hoje, hein? O serviço da casa tá todo atrasado. Eu sou uma só. Tem uma porção de gente aí pra ser mandada. E não fica bancando a sofredora como se tivesse que fazer tudo sozinha. E não me trate assim que eu não gosto. Mas tá pensando o quê, hein? Que tá outra vez na companhia dramática Berenice? E eu ainda sou aquela jovem atriz? Sem talento. Que você vivia humilhando, espizinhando? Não, minha cara. Uns tempos são outros, tá sabendo? Mas eu continuo Berenice. Porque eu tive pena de você. E recolhi você na minha casa. Senão você estaria no retiro dos artistas. Ou atirada num asilo qualquer. O que é pior ainda. Pedindo esmolas pelas ruas. Está bem. O que você deseja? Que põe essa gente pra trabalhar. A casa hoje tem compromisso sério. O que é melhor. A casa hoje tem um fim da semana. Oi. Oi. Chegou cedo, meu bem. Vou aproveitar para estudar um pouco. Eu precisava de você hoje à noite. Por quê? Tem alguém doente? Não. A casa vai estar lotada de vez. Preciso de reforço. Eu vou dizer em casa que a senhora está meio adoentada e passaria a noite aqui. Me faz esse favor. Você vai receber um bom extra. Alô, mamãe? Pois não. Dona Carlota, por favor. Ela espera? Eu creio que sim. Eu venho da parte de um amigo comum. O doutor Simbal. Pois não, entra. Entra. Tem um senhor aí que veio da pátio do doutor Simbal. O nome dele é Alonso. Ah, sim. O Simbal me telefonou. Desço já. Doutor Pontes, o senhor chegou assim, tão de repente? É que o meu tempo é raro. Eu devo aproveitar essas oportunidades inesperadas. Como não era esperado, temos visita. Mas não deve demorar. Dê uma volta pelo jardim. Eu vou avisar Carlota e ela providenciará. E faz favor. E faz favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Leve-o com você e comece logo os seus estudos. Enquanto eu cuido aqui da nossa grande surpresa. Por aqui, professor. Alonso. Mas não me chame de professor. Eu sou apenas um curioso. Com licença, madame. Então a mocinha aqui é dessas meninas rebeldes de hoje. Como assim? Pelo que a Dolores me disse, você nunca deveria aparecer por aqui. A senhora quer saber de uma coisa? Esse negócio sempre me grilou. Aí resolvi enfrentar o mistério. Bom, de qualquer forma, precisamos fazer alguma coisa. Vamos. Suma daqui. Não admita essa falta de respeito. Vai. Qual é o negócio aqui, hein? Temos atividades muito honestas. Não faça julgamentos avoados pelo que viu. Vai sair? Preciso ir até a cidade. Já falou com o doutor Ponte? Já. Logo hoje. Você precisa sair mesmo? Encarnação faz 18 anos a semana que vem. Vou escolher o presente. Quero lhe comprar um lindo vestido de noite. Mas eu nem sei se ela engordou ou emagreceu. Acho que... Você pode saber disso agora mesmo. Como? Entra, meu bem. Pode entrar. É um choque, não é? Mas é aquilo de sempre. A vida dá um jeito de arrebentar com a gente. Deu um galho. Que loucura. É a filha dela mesmo? É. E fiquem nos quartos até a Dolores resolver o problema. Ai, essa é sensacional. Só quero ver a cara da garota quando descobri que é filha da puta. Estão me entendendo? Olha, mas essa história te creve? É bom para o operário, não para nós. Oh, mas isso é uma forma de luta, pô. A melhor que foi encontrada até hoje, gente. Olha, eu acho que a gente precisava conversar, dialogar. Ai, conversar e dialogar com quem nos explora, pô. Chegar para a dona Carlota e dizer, dona Carlota, quem trabalha somos nós. Não é justo que a senhora fique com todo o lucro do nosso trabalho. Ah, gente. Não concordo. Você está falando igual a comunista. Afinal, ela é dona da casa, paga as despesas, tudo. Mas espera aí, gente. Essa casa aqui foi comprada com o nosso trabalho. Esses móveis todos aqui foram pagos com isso aqui, ó. E o salário dos empregados também sai do nosso trabalho. Para falar a verdade, eu tenho medo dessas coisas. Sulamita tem toda razão. E você entende disso? Claro. Vocês se esquecem que eu fui a dona da companhia dramática Berenice. Ah, a exploradora era você. Era. E como é que está nessa merda? Porque foi uma doida varrida. Senão estaria muito bem. Dolores, você não diz nada? Entra. Sim, meu bem. Eu queria falar com a senhora. Acho que o momento não é bem apropriado, não é? Estamos com a casa cheia de clientes. É sobre isso. Isso o quê? As mulheres estão preparando uma greve. Como é que é? Estão preparando uma greve. E, puta, faz greve. Bom, agora é só a gente voltar e se trancar nos quartos, ok? Bom, eu concordo por solidariedade. Mas tenho medo. Olha, isso pode ser barra pesada. Vocês já viram bem o que eles fazem com os grevistas? Não, mas isso é com um grevista importante. Faz agitação nas ruas. Quem é que está ligando para a grevinha de puteiro? Olha, eu topo. Está declarada a greve. Está feita. Aqui estão os meninos que o doutor Birajara mandou. Boa noite. Muito prazer. Onde é que elas estão? No quarto da Sulamita. Leve-os até lá e vamos acabar com o problema. Nada de violências, por favor. Ok. Só quero que elas acabem com essa greve ridícula e voltem ao trabalho. Está bem. Por aqui. Está tudo pronto para o sorteio. E agora? Muito simples. Fazemos o sorteio. Fique aí. Volto já. De quem foi essa ideia de fazer greve num puteiro, hein? Vamos resolver numa boa. Todo mundo volta pro trabalho e ninguém se machuca, tá? Tá, uma ova. Então quer dizer que temos uma líder aqui. Uma ditadora. Nós estamos sendo roubadas. Roubadas por quem? Pela patroa, é claro. É o que dá essa merda de democracia. Até puta quer ter direitos. Olha, vamos fazer o seguinte. Vocês vão sair bonitinhas pro trabalho. A gente deixa passar tudo. Tudo bem? Abra um caminho. Parece que você perdeu. Ou vai querer experimentar o nosso tratamento especial para líderes grevistas. Senhores, o que é bom não corre. Anda devagar. Faz-se esperar para que maior seja o prazer e o gozo de usufruí-lo. Assim, a noite de prazeres e de delícias de todos demorou, mas chegou. Mas chegou. E chegou com uma sensacional novidade. A novidade que nenhuma aqui dos presentes poderia sequer imaginar. A hospitaleira casa de madame Carlota, expressando seu carinho e apreço por tão ilustres pessoas que hoje nos visitam, fará um sorteio brinde de... uma virgem. O que foi que ela disse mesmo? Se eu ouvi direito, ela disse virgem. Eu querendo safadeza, ela veio com essa história de virgem. Assustados? Eu falei virgem mesmo. Um dos senhores aqui presentes terá o prazer de desfrutar. A honra feliz e galante de inaugurar... Um cabaço! É isso aí! Muito bem! Boa! Está vendo que problema? É... Quem sabe seja ela a solução do nosso problema. Como assim? O que a Dolores está lá embaixo prometendo aos nossos visitantes? Sua puta velha! Você vai ter coragem de fazer uma coisa dessas? Acho que você é a pessoa menos adequada para ter ataques de moralismo, né? Pode ir, que eu quero conversar com a mocinha. Você acha que eu vou deixar daqui? Suma! Ordinária! Sempre aqui? Tchau! 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 Tchau, tchau.